Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo da série Papo Técnico sobre Carro, eu irei falar sobre os sistemas de monitoramento de pressão dos pneus. Existem dois tipos de sistemas de monitoramento de pressão dos pneus. Eles podem ser direto ou indireto. No sistema direto, existe um sensor dentro de cada pneu, montado na roda, próximo da válvula, que detecta a pressão do enchimento do pneu. Em alguns casos, ele também mede até a temperatura do pneu. Essas informações todas são transmitidas a um módulo de controle, que analisa se os dados estão dentro dos parâmetros normais. Se não tiverem, o painel de instrumento alerta o motorista para a baixa pressão, em geral com a informação precisa de cada pneu. Porém, alguns carros têm somente uma luz de alerta genérica no painel. E só uma curiosidade, a sigla TPMS significa Tire Pressure Monitoring System. O sistema direto, com um sensor em cada roda, é mais sofisticado e preciso que o indireto. Sua medição não é afetada pelo desgaste dos pneus ou por rodízios, além de não precisar ser reiniciado ao verificar a pressão do pneu. A bateria do sensor tem uma vida útil prevista de mais de 10 anos. Sua maior desvantagem é o custo, mas também há algumas outras desvantagens. O sensor pode ser danificado em serviços feitos por pessoas menos especializadas. Em regra geral, ele deve ser substituído quando a bateria perde a carga, porque ela não pode ser trocada. Para contornar essas desvantagens e reduzir o custo, surgiu o monitoramento indireto, o sistema indireto. Nesse sistema, não há sensor de pressão. Na verdade, os sensores de rotação de cada roda, que são sensores necessários para o sistema de freios ABS funcionar, eles que informam a central se um dos pneus estiver girando mais rápido que os outros. E isso indica uma menor pressão daquele pneu, porque nessa condição, diminuiu o raio dinâmico do pneu. Ou seja, se o pneu está com uma pressão menor, ele vai estar mais murcho, o raio dinâmico dele diminui. E esse pneu vai girar mais rápido que os outros. E aí o sistema consegue ler justamente nisso. Ele não lê exatamente a pressão do pneu. Ele lê que o pneu está girando mais rápido. E aí ele acusa que o pneu está murcho. Esse sistema não precisa de nenhum equipamento adicional, nenhum módulo adicional. Ele também dispensa o uso da bateria, que o sistema direto tem. E a manutenção é simples, resume-se a manter em ordem os sensores de rotação. E de qualquer modo, caso eles falhassem, levaria o ABS a acusar uma anomalia. Indicaria no painel também uma anomalia no ABS. Esse sistema é menos preciso do que o direto. Toda vez que você verificar a pressão do pneu ou encher o pneu, você precisa reiniciar o sistema. Em geral, é uma tecla chamada SET, que fica no painel ou no computador de bordo do carro. Então cabe ao motorista ensinar o sistema qual é a pressão correta. Se o pneu for enchido, por exemplo, com um valor inadequado, ao reiniciar o sistema, a pressão errada será tomada como certa. Outro problema é que se a pressão dos quatro pneus cair gradualmente, ao mesmo tempo, o sistema pode não detectar a perda, porque as rodas, as quatro, vão girar na mesma velocidade. Porém, essa é uma situação difícil de ocorrer, né? Os quatro pneus burcharem ao mesmo tempo. Então, uma maneira rápida de saber se o seu carro tem um sistema direto, que é mais sofisticado, ou indireto, que é mais barato, tem duas maneiras de ver isso. Se o seu carro indica no painel a pressão individual de cada pneu, o valor exato da pressão de cada pneu, ele tem um sistema direto. Se o seu carro tem um botão SET, ou seja, toda vez que o pneu murcha, ou você enche o pneu, ou você precisa apertar a tecla SET para o sistema saber qual é a pressão atual do pneu, ele tem um sistema indireto. O monitoramento de pressão dos pneus tem sido adotado por mais fabricantes no Brasil, cada vez mais, e até em modelos mais acessíveis, como o Onix de primeira geração, ele já tinha isso, obviamente o sistema indireto, e o Fiat Uno. Nesses carros mais populares, sempre o sistema vai ser o indireto, pois é mais barato. E o sistema direto, ele é utilizado, por exemplo, no Fiat Toro e no Onix de segunda geração. Eles indicam no painel a pressão individual de cada pneu. Nos Estados Unidos, o monitoramento de pressão dos pneus é obrigatório para automóveis e utilitários leves, vendidos de 2007 em diante. Lá, o sistema é calibrado para o motorista receber um alerta em caso de perda de 25% da pressão do pneu ou mais. E falando um pouco agora de por que as pessoas têm que ter um cuidado com a pressão dos pneus. É meio óbvio isso, mas vale a pena ressaltar aqui, né? Um pneu com pressão abaixo da recomendada, você vai ter problemas de estabilidade no carro, né? De precisão da direção. Vai afetar os controles eletrônicos do carro, como ABS e controle de tração e estabilidade. Vai aumentar o consumo de combustível. E, obviamente, vai aumentar o desgaste dos pneus. Infelizmente, a minoria dos motoristas que ficam atentos a isso, a pressão dos pneus. No caso dos carros que não têm nenhum tipo de sistema de monitoramento, as pessoas não costumam calibrar os pneus. Eu recomendo que calibre os pneus pelo menos uma vez por mês, no mínimo. Caso o seu carro não tenha nenhum desses dois tipos de sistema, o direto ou o indireto, não precisa se preocupar. Existem kits que são vendidos em lojas de acessórios de carro e na internet também, como no mercado livre. Eles são até relativamente baratos. Você mesmo instala. Muito fácil de instalar. São kits do tipo direto, que é o melhor tipo. Eles contêm quatro sensores, um para cada roda. E esses sensores são encaixados na válvula que você usa para encher o pneu. E um monitor que mostra a pressão de cada pneu e, às vezes, até a temperatura, ele é ligado na tomada 12V do carro ou em alguma entrada USB. Então, você coloca ele no seu painel ou até escondido e você consegue ver em tempo real qual é a pressão do pneu do seu carro. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil e tenha clarificado como funcionam esses sistemas. Não esqueça de assinar o canal e veja algum desses outros vídeos que estão na tela para mais curiosidades técnicas. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho